Numa forma de expressar aquilo que é a sua essência, Rosa Rio encontrou na pintura uma forma de se manter ocupada. Natural do Conselho de Lula Flor, já é a terceira vez que vê as suas obras expostas no Centro Cultural, desta vez com o tema Acasos. Acho que todos nós temos várias identidades ou vários eus e de maneira nenhuma eu não obedeço as regras. Eu sou um bocadinho caótica, mas sou caótica organizada, dentro de um caos eu encontro a minha organização, mas não, eu pinto emoções, emoções, sofrimento, emoções e emprego em situações, sofrimentos, bem-estar, mal-estar e funciona um bocado como uma catarse. É libertadora e não, ninguém me impõe regras nem posições, eu faço aquilo que eu achar que devo fazer. Pode estar a nível do mercado e a nível do consumismo, que não é a melhor orientação, mas enquanto eu puder escolher aquilo que eu quero ser, eu vou escolhê-lo. Conforme as minhas emoções, nesse momento é o que salta para a tela. E muitas vezes eu começo uma viagem, mas nunca sei como é que ela vai acabar e depois o produto final surge, às vezes agrada, outras vezes agrada menos, guardo, mais tarde vou escá-lo, uns tempinhos mais tarde e refaço. E às vezes eu encontro, surpreendo-me, acho interessante, disse olha que coisa engraçada que na altura, não gostei. Rosa Rio irá contribuir com o quadro para a exposição permanente do Centro Cultural, numa forma dos vila-florences conhecerem um pouco do seu trabalho. É uma exposição que vai estar aqui, é temporária, mas vão dar uma vida, e aliás ela também vai contribuir com o quadro para a exposição, para, digamos, a exposição permanente que a Câmara mantém sempre em Vila-flor. É importante que assim seja, porque é um registro, é importante, como eu costumo dizer, que os vila-florences se expressem desta maneira, mas também tenham visibilidade e que ativem outros. Eu acho que estes atos simbólicos, estas apresentações, neste caso do livro e da pintura, feita por dois primos da mesma aldeia, uma aldeia pequena, mas uma aldeia de gente importante, gente simpática, gente criativa, gente de negócios, e é importante que apareçam e que mostrem ao mundo a sua arte, a sua expressão, a sua criatividade, o seu sentimento. Esta exposição conta com cerca de 40 obras que dão uma nova vida à Galeria do Centro Cultural Adelina Campos, em Vila-flora. A Câmara do Centro Cultural Adelina Campos